Bom dia, bom dia, bom dia. Espero que você esteja feliz, que eu estou muito feliz com o Cristo. Então, temos passado algumas coisinhas aí que todos nós passamos, né? Mas nós sabemos que dias difíceis nós teríamos aqui na Terra. Mas que também devemos ter de bom ânimo, não é isso? Não esquece a cabeça, não. É a noite pequena. Então, vamos bater papo um pouquinho. Antes que eu deixe para o final, vou pedir já. Deixa aquele like, tá? Tá meio botado que eu já nem sei, já tô no sono. Já voltei. Deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal. Parabéns, né? Porque eu estive bem baqueadinha e tal. Eu não vou ficar repetindo. E fiquei aí interagindo até as madrugas aí, mas as análises íperes, né? A todos vocês que estão aí chegando, que estão ouvindo essa palavra, deixando gritar, deixando gritar, todo dia tem que falar. Gente, peraí todinho, viu? Que estão ouvindo essas palavras aqui, que essas palavras vêm do Espírito Santo e Deus, gente. Eu sou meio assim, brincalhona e tudo, mas é coisa de Deus também, tá? O nosso Deus, ele é um Deus de amor, ele é um Deus de paz, ele é um Deus de união. Ele traz conforto. Beijo, salada da lua, beijo grande no coração. Beijo, me contando, Jesus te ama e eu também. Feliz Natal, me contando, chegando mais um final de ano junto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bem, irmão? Pra honra e glória do Senhor, hein? Agora você tá de férias. Já meia também eu vou tirar umas férias, só vou gravar na praia. Você vai ver só. Você que já gosta de andar de banho, você só vai ver gente de biquíni pela praia, passeando. Aqui eu mando ver na praia, você vai ver demais. É, eu sei que você não gosta de ver, você gosta de andar, né? Mas eu vou pra praia, eu vou. Também não gosto de ver, mas eu vou. Eu vou de vestido de praia, né? Porque eu não ando assim, sabe? De roupa de praia, mas... Só quando eu vou entrar na água, né? Eu boto banho. Então, vamos lá? Deixou o like? Pediu adeus aí, pelo seu dia hoje? Que tudo vai bem, gente. Mas é maravilhoso. Só agradeço. Por vocês. Pelo meu canal, eu tava olhando ali, só tá crescendo esse canal. E tá com glória! Deus é tremendo. Deus é tremendo. Ele é tremendo, só tá crescendo, só tá melhorando. E eu conto com cada um de vocês a cada dia a mais. Igual eu falei, ah, eu ia mudar o quadro, né? Ontem, quando eu terminei, né? O nome lá. Rapaz, o negócio é complicado lá pra mim. Que já é antigo esse nome aí. Tá me mexendo nisso aí. Eu tenho que ter autorização de não sei o quê, de não sei o quê. E assim não. Tem gente que fica trocando de nome aí direto, mas... É porque já tem mais agilidade, ó. Depois eu vou ver como é que faz. Porque aí eu vou ver se eu tiro aí um bocado. Porque vai trocar o quadro pra não ficar crescendo no YouTube. Outro nome da live. Pra não ficar muito grande. Né? E agora eu faço live também para membros também, tá, gente? Só a oração já é para todos. Mércio que Jesus deixou para todos. E tudo é para todos. Até a live lá também, de membros, é para membros. Eu faço as duas juntas. Eu faço quatro horas, como um negócio sempre fiz. Aí depois eu jogo para o modo só para membros. E aí lá eu faço oração. Quem quiser reivindicar, falar alguma coisa, conversar, converse bastante. Nós estamos lá. As ordens, nós estamos aí para isso. Ok? À tarde eu estarei aí logo mais com vocês. Quando eu saio aqui hoje, eu acho o meu cartão. Gente, que absurdo. Eu tenho que botar meu cartão. Já estou de cinqueta. E resolver algumas coisas aqui de dentro de casa. Que esses dias que eu fiquei ruim de cama, né? Aí deu uma desorientadazinha nas coisas. Aí agora eu vou botar tudo no lugar. Certo? Mas Deus tem nos ajudado. E muito. Sempre, sempre. Sempre, sempre. Ele é tremendo. Ele é poderoso. Ele é maravilhoso. Ele é glorioso. Creia. Creia. Tome posse nessa... Nesse versículo que eu vou falar agora. Tome posse. Porque ele é maravilhoso. Ele faz o impossível acontecer na sua vida, na minha. E não é de qualquer um. Tá bom, gente? A novidade de Jesus. Livro de Marcos 5, 21, 43. Agora o versículo que eu vou ler é o 36. Curto. A novidade de Jesus. Não fazendo caso do que eles disseram. Jesus disse ao dirigente da sinagoga. Não tenha medo. Tão somente creia. Versículo 36. Tão somente creia. Entendeu? Então, crê. Não tenha medo. Faça igual. E deixe o like aí. Se inscreva. Você que não é inscrito. Que está passando por aí agora. Não tenha medo. Então, somente creia. Creia. Essa mensagem é poderosa. E o Senhor é muito mais poderoso. Ele é muito mais poderoso do que eu estou falando. Que eu estou lendo aqui. Mas ele tem o dom de fazer o impossível acontecer. Ele faz o impossível acontecer. Ele faz. Ele já cansou de nos surpreender. Não é? Ele não vive nos surpreendendo? Fazendo o impossível acontecer? Então, creia. Não temas. Não tenha medo. Não tenha medo, não. O impossível acontece com o Jesus no barco, gente. Tá? Vou dar uma olhadinha aqui. Depois trancando. Porque tem um netinho aí. Então, meu Deus. A gente tem que deixar esse negocinho fechado. Sabe como é que é? Que amor também a gente tem. Eu amo meus netinhos. Então, a gente tem que... acreditar, confiar e esperar no Senhor. Que tudo vai dar certo. Não tema. Simplesmente creia. Creia no Senhor. Creia nas palavras do Senhor. Creia nos planos que Ele tem para a sua vida, para a minha vida. Tá bom? Olha, respire fundo esse amanhã. Olha, como Ele me colocou de pé bem hoje. Dormi pouco essa noite. Mas o pouco com Deus foi muito para mim. Entendeu? Ouço os pássaros cantando. Olha que lindo. Isso é maravilhoso, gente. Vamos sempre respeitar a natureza. Respeitar ao Senhor. Respeitar tudo. Que nós devemos respeitar. Pedir a Deus. Tenha misericórdia de nós. Do nosso país. De nossas famílias. De cada um de nós. Eu peço agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Proteja a todos. Proteja a sua família e a minha também. E não desampare nenhum de nós. Veja o doido no seu coração. Tá? E... Jesus te ama. E eu também. Daqui a pouquinho vocês estarão vendo essa mensagem. Ok? Tô deixando aí pra você. Porque... Ele quer assim. E assim seja a vontade do Senhor. Amém. E assim seja a vontade do Senhor Jesus Cristo.